Ai ai ai, eu vou acordar, eu vou atrás daquele ladrão, não vou acordar o Lorenzo não, eu vou atrás dele sozinho, não vou acordar ele, porque senão coitado, é acordar cedo, já é atrás, ele não é, aí já, ele já é o novo, ele ainda é novo, então, ele não vai. E acordar cedo ainda, mas, eu vou, na verdade não é novo, eu vou sair procurando, eu vou ir na casinha abandonada. Já que você falou que eu sou mais novo, quando eu vou fazer minha skin normal, eu fico um pouquinho mais baixo que você, tá? Beleza. Ah, estou indo. Ah, ladrão! Corra! Ah! Eu não vou fugir! Eu vou fugir Meu carro Não, vou ter que pegar o cavalo Cadê o cavalo? Cadê o cavalo? Cadê o cavalo? Aqui, aqui, aqui Foge Caralho Vou sair correndo O que que é essa griteira? Eu acho que eu desmaiei Pronto, João Eu vou me esconder aqui Deixa, deixa pra aqui Tá Ah, eu vou sair procurando Volta lá pra casa Ah, boa, boa Daí não preciso ir pra lá Ah, eu estou pro... Eu vou procurar aqui Ah, é aquele ladrão Dané ficou meu carro Eu vou olhar pelo meu binóculo Ah, destruição do meu carro Ah, não A roda foi parar pra cá Eu vou ter que levar pro mecânico Tá, mas... Tá bom Vou ter que levar pro mecânico Mais vezes tem Aqui, ó Tá tudo pegando fogo A velha pro mecânico não dá não Vou ter que comprar outro Você já chegou? Já cheguei Só que eu ainda tô trocando Tá, Mario Se eu trocar você faz um boom Bem baixinho Cadê? Pera Esse ladrão, ele é muito engraçadinho E chato também Esse ladrão é Pera Ah, não vou usar essa máscara não Tá, eu vou achar uma máscara que esse ladrão não vai achar que sou eu Aí, tá certo Aí, tá certo Trocou? Não, quando trocar eu te aviso Coloca em pijama Tá boa Aqui no centro é melhor Porque ele pode ter fugido pra cá Aos prédios Eu vou correr Aqui é o limite de 85 Ei, ei, ei Algum ladrão entrou por aqui, homem Não Tá fechado Fechado Ah, não Vou entrar Eu vou ver no cinema Abre Trocou? Pronto Tá Vou ter Ah, não achei É, eu acho que eu vou voltar pra casa Eu tenho que correr Eu vou ter que explicar tudo Ah, ufa Olha, achei uma bicicleta Eu achei um skate aqui Pastinho skate Pra mim Pra mim Ah, eu vou ir Ah Deixa eu ver Aí Cheguei Aí cheguei Eu vou ir por aqui Acho que eu tava tomando café Tá Tá Oi, bom dia Quem é você aqui? Aqui Achei Oi Bom, eu fui atrás do bandido E aí, achou? Eu até achei ele Ele deu um pulo na minha cabeça Eu caí Aí o carro se despedaçou Ele está todo despedaçado Vamos comigo lá no Starbucks Vamos Veste um Onde eu tenho que trocar de roupa? Eu vou vestir uma roupa aqui Já Vem aqui no trocador de roupas No cofre Tá Ah, estou indo Ah, eu vou no trocador Ah, eu vou no trocador Aqui no... Ah Onde eu vou no trocador? Ah Eu vou usar o trocador Eu vou usar o banheiro Pra me trocar Ih Aqui em cima Aqui em cima Tá maluco É aqui, ó Aonde? Só meio elevador? Não, não é aqui não Não é nesse quarto não É nesse, ó É onde? Meu Deus Eu não sei onde é que fica o trocador Aqui, ó Ah Entendi Coloco uma roupa Meio chique Tá Ah, eu vou por Pra mim lá no Starbucks Acho que eu vou Acho que eu vou Sei lá Acho que eu Estou escolhendo ainda A roupa que eu vou Achei Não As roupas Chiques Ah, vou Tá Tá Ah, não, não, não Essa daqui está parecendo roupa de garçom Eu não vou lá assim, não Vou colocar outra Acho que essa parece roupa de agente Ah, gente A gente tem roupa de agente Onde que você achou essa roupa? Aqui, ó Cheio de pôr Meio do queijo Eu vou pôr uma outra roupa de agente Aqui, eu vou pôr esta roupa de agente Vem aqui fora Vamos com a minha moto mesmo Tá O meu carro está quebrado Ah, eu comprei uma nova moto Não, mas vamos com a minha Beleza Você não Você não Certeza que não quer em caminha, não? Não Não Eu acho melhor a gente ir em separado Por quê? Porque vai se tipo assim Nós tá indo Nós acha o bandido Não Não é um caminho A gente vai pro mesmo lugar Nada a ver E roupa E roupa de E moto de polícia Não combina muito Ir lá no Starbucks Aqui que tem O chão mega Coisa lá João Presta atenção Se você vai Como se te inventando Se você vai fazer Se fica mais rápido Se você vai ver Se você vai realizar Tá Tá Então Vi Ah, achei que era lá Naquela feira Starbucks É ali Você vai no estacionamento Da creche Eu vou É Eu posso estacionar? Bele Estaciona 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 Já tá destrancado Ah, não tem si Moça Eu quero um cafezinho Não, moça Eu vou querer um milkshake De meia Por favor Pode botar tudo na minha conta Moça Eu vou querer Um milkshake De Morango E também Eu também Eu também Vou querer um donut Pode depois estar tudo na minha conta Eu mesmo que ele, moça Eu vou querer um biscoito Também Pode depois estar tudo na minha conta Moça Eu pago amanhã Vamos aqui Nós não vai comer no Starbucks Ou você quer comer na biblioteca Eu também escolher minha torre É um milkshake que a gente vai tomando na moto Vem Aqui Tô comendo meu biscoito Come tudo Valeu por pagar Eu nem paguei Vem Não Por pagar por mim Você quer que depois eu dou um dinheiro pra você? Vem Vem Nossa casa Eu sei que não é aqui Mas eu quero procurar a pista Eu não sei Ah 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 lá A montanha Que tá na nossa casa Você viu? É Vamos vir por aqui Tá Eu tô indo Oxi 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 Eu pretendo comprar um carro novo É Então Sai comigo Vem Vem aqui Na moto Vai lá na Vai lá na loja de carros A gente é milionário A gente é trilionário Então a gente compra um carro novo Uma moto nova Não Vou passar em um lugar antes Qual Peraí Vem Vamos sacar Tô sem dinheiro Eu também No meu cartão É Eu vou Lá Vai se não passa cartão Lá Aí eu vou Aí eu vou sacar uns 700 mil Não 700 milhões Tá Moço Eu vou querer um cartão exclusivo Eu vou parar Eu também vou querer um exclusivo Aê Agora tem um exclusivo Esse é o meu cartão De débito O seu é de crédito Ou débito Era de crédito Não era de débito Quanto custa Um milhão Beleza Eu vou pagar já Eu também vou Eu vou Paguei um milhão Tô Nossa Baratinho Um milhão Não é Muito barato É Agora vamos Comprar o carro A loja Ai Tá no perco Ah Você passou no vermelho Mas tá Vai Estacionar Você vai estacionar Essa moto Aqui Você vai Querer Comprar O carro Ou a moto Eu vou Comprar Nada Deixa aí Vai Tá Eu vou Comprar Nada Eu vou Abastecer Minha moto Tá Colou Pega Finge Que Você era um Carpo Trabalha Lá Pega Um carro Engancha O carro Coloca Lá E leva Pra nossa Casa Eu vou Eu vou Eu vou Pegar o carro Aqui Que eu vou Querer Querer Qual carro Posso pegar Um que cabe Um montão De gente Pode ser Eu vou Pegar Um Amigo Qual cor Você vai Querer Pro carro Ah Eu vou Querer De polícia De polícia Não Não Mas esse Não vai Ser de polícia Por que Não Ah Porque Eu Já Consegui Arrumar Outro De polícia Ah Tá Qual Você Vai Querer Cor É Um azul Verde Verde Tá Olha Tem um moço Ali atendendo Tá Aê Peguei Uma Lamborghini Verde Oi Moço Oi O que vai Querer Eu vou Querer Aquela Lamborghini Verde Que custa Um bilhão De reais É Tá Beleza Vou mandar Ninguém Enganchar Tá Com muita Gasolina Ou não Tá Com muita Muita Mesmo Eu vou Falar com Os caras Aqui Para verem Se eles Vão Vim Enganchar Para você Tá Tá Eu vou E onde você Mora Eu moro Eu moro Eu moro Numa montanha Tá Beleza João O que pode ser Um pincho Aquele carro Que dá Para levar Um monte De coisa Aquele Preto Porque Esse Tá Tá Eu vou Eu vou Pegar a chave Aqui Eu já vou Passar A maquininha Não Peraí Finge Que eu Estava Vendo Que o Moço Vim Tá Eu vou Eu vou Deixar Eu paguei Na maquininha Tá Bom Pois Não Senhor Vamos Levar Vamos Por Para onde Você Mora Onde Você Mora Eu moro Aqui Na Montanha Eu sou Um agente Agente Legal Agora Só Coloca Aqui Eu Quero Vim Tá Pode Colocar Seu Cal Tá É Estaciona Só Deixa Só Deixa Eu Ajeitar Aí Tá Melhor Aê Vai Pode Pera Aí Encaixou Certinho Leve Até Lá Tá Só Que o senhor Depois Vai ter Que me Pagar 200 Reais Tá Bom Já Paguei Um Bilhão Para Aquele Você Quer Que Eu Pago Mais Para Você Quanto Pode Pode Uns Mil E Trezentos Pode ser Tá Mais 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 Bonita Essa Lamborghini Verde É Isso É Pode descarregar Aí Aí Eu vou abrir a Tchau Tchau Pera Aí Vou abrir a Garagem Olha Banida Ah Não Tá Pidando A Muterrego Tá Eu Vou Ter Que Agora Tá Na Hora De Eu Fazer Meus Exercícios Vem Ai Essa Menina Não Tá Entendendo Pronto Banida Amigo Oi Eu Vou Abrir A Garagem Pra Você Ai Você Bate Na Minha Rota Mundo Ô Cara Tá Maluco É Desambulguida Aí Tiro Pera Aí 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 Depois Aí Depois Quando Essa Lamburguini Piffo Ô Ô Ô Quase Você Bora Sofrer É Eu Vou Ir Lá No Trocador Vou Fazer Exercícios Na Academia Vem Logo Antes Que Eu Onde Fica Essa Academia Aí Aqui Shopping É É É No Shopping Boulevard Você Vai Também Eu Acho Que Não Ah Vou Ficar Nadando Aqui Na Piscina Tá E Depois Eu Voltar Eu Vou Dar Um Pulo Aí Tá Ih Já Tô Aham Vem Amigo Tchau Amigo Tchau Tchau Amigo Ah Foi Tchau Minha Lomberg Verde Peraí 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 A gente Tinha Que Levar Umas Coisas Pra Lá Tá Ai Ai Eu Tô Esquecendo Eu Vou Ter Que Levar Umas Coisas Para Lá Eu Vou Ter Que Levar Meus Sucos E As Coisas Eu Vou Levar O Meu Pote De Vitamina Tá Eu Vou Levar Esse Pezinho Vou Levar Esse Pezinho E Eu Também Vou Levar Hum Eu Vou Levar Essa Garrafa De Água Eu Vou Levar Também Meu Ticket De Academia Ai Acho Que Foi Ah Não Não É Ticket Não Eu Tenho Que Levar Vou Ter Que Levar A Carteirinha Carteirinha Ai Pera Coloca Ah Não Essa É Minha Carteira De Motorista Carteirinha Não Ticket Mesmo Pronto Você Já Tá Aí Pode Já Pode Vindo Pra Cá Beleza Eu Vou Indo Para Academia Carteirinha 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 Passei O Shopping Todo Mundo Vai Gostar Dessa Que Eu Tô Nessa Cade Que Eu Tenho Lamborghini Tudo Mas Tá Eu Tô Peraí João, eu já volto. Antes eu acho que eu vou fazer uma coisa. Antes eu vou sentar aqui um pouco. Tô sentado. Tô sentado de outro jeito. Agora eu tô indo. Deixa eu ver os filmes que vai passando. Olha, Ferrari vs Lamborghini. Brocamin Race. Aqui tá passando um filme. É pesado. Olá. Oi. Oi. Olá. Olá. Oi. Oi. Você precisa do ticket? Preciso. Ou senão você não vai entrar. Tá. Eu vou te dar o ticket. Tá. Toma. Eu não posso. Toma o ticket. Pra ele ficar bombadão. Tá. Galera, tá muito fácil. Eu vou fazer abdominal. Aí já tá mais difícil. Vou fazer abdominal bebendo água. Aí. Olha a corrida. Treina direito. Treina direito. Oxe. O que que eu tô fazendo? Tô treinando. Vou treinar mais. Mãe. Vou treinar. Vem mais. Mãe. Então tá. Você quer que eu treine o quê? Eu vou levantar 300. Eu vou levantar. Eu vou levantar 400 quilos. Olha só. Eu vou levantar 400 quilos. Eu vou te arrancar a camisa. Eu vou mostrar meus músculos pra esse cara. Quero só. Cadê? Vai, vai, vai. Quero ver se treinar. Vai, vai, vai. Minha câmera, ó. Oi. Moço. Eu vou levantar minha câmera. Eu vou lá embaixo comer uma coisa e já volto. Tá. Estou indo. Eu vou lá embaixo comer uma coisa e já volto, tá? Tá. Tá. Polichinelo. Polichinelo na esteira. Polichinelo no abdominal. Polichinelo no abdominal. Não. Aê. Eu acho que eu tava ligando pra você. Tá. Ô. Oi. Tudo bom? Aham. E aí, beleza? Eu tô belezaço. Você tá aí na academia? Tô. Você quer vir buscar? Ah, não. Não precisa. Ah, tá bom. Vamos pelo celular. Tem uma atualização. É, o Fih. Dá pra pedir as coisas. É. Eu vou... Eu vou chamar aqui o motorista aqui. Ah. Ô, veste a skin de táxi. Aí, coloca o emprego de táxi. Aí, eu vou tá te esperando na frente do shopping. Aí, você me leva. Mas eu vou chamar aqui o Lamborghini. Ah, é mesmo. Ai, ai, ai. Eu pedi no táxi. Opa. Sumiu minha Lamborghini. Ah. Minha Lamborghini eu peguei de parque. Ah, cadê? O que? O que? A Lamborghini tá aí, pô. Tá aqui Eu vou já estacionar Numa posição fácil De sair De ré E aí E aí Vai pular na piscina Eu vou Vou fazer churrasco lá em cima É Eu vou Ai, eu tive uma ideia Nós vai fazer churrasco Nós vai fazer churrasco Eu vou Aham Bora Não sei Não abre a porta Ou você quer Ah é Eu vou Valeu, valeu, valeu Tá Tá, vamos Eu vou Olha só Olha só Estão sendo um vidro Ou um mortal Estou chamando o motorista Por que Por que? Por que? Não sei também O motorista não está tendendo Nossa, o motorista está muito ruim Ele está tendendo Ele está tendendo Ele não atende Ele não atende Não tem ninguém Não tem ninguém trabalhando de táxi Oh, o motorista chegou Oh, socorro Eu caí aqui, ó Eu caí aqui, ó Na onde? O motorista chegou Cadê? Estou aqui na frente Acalma O motorista Convida ele Para dar uma volta De Lamborghini Eu vou falar Vem Na Minha Lamborghini Olha só Vou na minha Lamborghini Lamborghini Vamos no Shopping E aquele Bandido Mas deixa Para lá A gente Está de férias Esqueci Meu Eu chamei Motorista Eu estou aqui Olha só A posição Que eu estou assistindo Legal Não, hein Mas você está sem pipoca Eu estou bebendo Com a de cabeça Para baixo Comprei Cachorro